O Instituto de Rádio Diagnóstico Odontológico, o Iro, a São Leopoldo Mandic e a Dabi trabalham de forma conjunta para o aperfeiçoamento de uma nova tecnologia, o Eagle, um aparelho que a Dabi conseguiu desenvolver a partir da tecnologia mista de tantos outros aparelhos e tantas outras marcas com o apoio e a ajuda das pesquisas do grupo São Leopoldo Mandic e do grupo Iro e hoje é um aparelho de sucesso. Nós usamos não só comercialmente, mas também usamos o Eagle para nossas pesquisas e essas pesquisas têm resultados excelentes. É um aparelho com a cara do Brasil, alta tecnologia, consegue aguentar altas temperaturas, grande quantidade de exames por dia e o mais importante, a Dabi é Brasil, a São Leopoldo é Brasil, o Iro é Brasil e isso faz uma diferença muito grande, porque dentro do Brasil tem atenção, assistência técnica e o que é mais importante, tem o Iro para dar todo o apoio tecnológico. É uma grande parceria.